O cara tava ali mexendo no Maverick, cara, escutei acho que uns 300 metros daqui, falei, véio, é um V8, mas subindo o giro igual uma moto, o meu celular tá cheio de óleo, cara, tava mexendo no verdão ali, eu nem vou mostrar eu, ó, cê tá vendo, né, como que tá a situação do cara, melhor não mostrar, agora olha que legal, galera, aqui na casa aqui, ó, agora o Julião veio fazer uma visita, ó, que massa, um V8, 3, 3, 1, de repente um 347 aspirado, de repente um 347 Boss Nitro e um 331 Turbo, hoje a casa, a garagem tá bonita, hein, Julião, que massa, que show de bola, é isso aí, ó, galera, pra quem acompanha pouco tempo MHP, que é o motor do cinzentão, pra quem não sabe, ele é um 331 e esses cabeçotes aqui, são os cabeçotes de ferro original lá do nosso verdão e o 331 que tem aqui, o conjunto rotativo dele, é o virabrequim que a gente andava com o verdão na época que era nitro, então é um motor bem esperto, já com bastante experiência na celeira, né, Julião? Ah, esse já fez a parte dele, né? Ah, que legal, que show de bola, cara, a gente tem muito orgulho aqui, esse carro ficou um monstrão aí, apavora a galera na rua, hein, o pessoal aqui de Cascavel vê o cinzento chegando, já virou uma lenda na cidade, né? Graças a nós, né, um louco que quis fazer, um mais louco que fez. Tá doido? Ah, é o cinzento!